Veja agora como é fácil votar no Alfredo. Primeiro você vota no seu candidato a vereador da coligação do Alfredo. Depois, com muita calma, aperte duas vezes o número 2. Espere um pouco e vai aparecer a foto do Alfredo na tela. Aí é só apertar o botão verde para confirmar o voto. Se alguma coisa der errado e não aparecer a foto do Alfredo, não tem problema. Aperte o botão de cor laranja para corrigir. E comece tudo outra vez. Aperte o número 2 duas vezes. Quando aparecer a foto do Alfredo, aperte o botão verde.